Oi, pessoinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é vlog, eu acho. Relais, eu tô começando a gravar os vídeos sem saber nem se vou postar, na realidade, porque eu gravei semana passada, gravei vários dias, mas eu tava bem doente, ainda tô saindo da gripe, mas resolvi postar. Tô com o lábio todo queimado, ressecado, a boca toda cortada. Então, gravei, gravei sexta-feira, domingo na minha mãe, antes de vir. Eu gravei segunda, quando eu cheguei. Só que a maioria dos vídeos, gente, só reclamando, só deitada aqui nesta rede, só falando. Aí eu acabei desistindo de editar, comecei a editar e desisti, porque eu não achei que ficaria legal pra vocês assistirem e eu acabei desistindo de gravar. Vai, mãe. Então, gente, tá assim. Não tô fazendo nada demais. Tô com dor de dente. Então, nem sei o que vai sair desse vídeo hoje. Eu tenho roupa pra estender, tenho casa pra arrumar, almoço pra fazer. Ainda nem merendei, já são quase 10 horas da manhã. Mas, gente, eu tenho que... Eu fiz os convites dos padrinhos, de Maria Felícia, e pedi Luiz pra chamar hoje, mas hoje eu não tô muito legal. Então, eu vou esperar, vou pedir pra chamar amanhã ou no outro final de semana, não sei. Mas, eu tenho que lavar a roupa. Tô bem dolorida hoje, a barriga ontem tava bem inchada, bem doloridona. Então, vou ver o que eu vou fazer. Acho que eu vou... Acho que eu vou fazer um bolo. Tava com vontade de comer um bolo. E pro almoço eu vou fazer frango cozido, cuscuz, arroz, macarrão. Não sei, gente. Tô bem desanimada hoje. Mas, resolvi começar a gravar, pra ver se eu consigo filmar alguma coisa. Eu já tô sem vídeo há tanto tempo. Antes de ontem... Ontem, antes de ontem, não lembro. A gente foi lá no tio dele, lá onde a gente vai fazer a casa. Fiquei sonhando, assim. Mas, fiquei lá, tirou umas fotos da Lear. Fui colocar aqui as fotinhas. É onde vai ser o quintal, sabe? É o quintal da casa do tio dele. E a parte de trás, onde tem a cerca, é onde a gente vai construir. Mas, é isso, gente. Eu vou seguindo aqui. O que eu consegui filmar, eu mostro pra vocês. Nem que seja um dia chato e choco pra vocês, tá? Ô, gente. Vou mostrar pra vocês o quarto da Lear. Como é que tá? A gente organizou. Não tá limpo. O chão tá bem sujo. Ela traz as coisas. Então, gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês se Lear deixar. Porque já tá com dez vezes que eu tento vestir. Que era vestida ali nela e amarrei os cabelos. Vê se que apresentava. Vou mostrar pra vocês como é que tá. A gente deu uma geralzinha no quarto dela. Dela e da Felice agora, né? E aí eu coloquei ele no pezinho da bolsa dele. O balde ficou aqui. Então, gente. Assim tá ficando o quartinho da Lear por enquanto. Eu emendei a fita ali onde não tinha, ó. O quarto ficou assim. As coisinhas dela foram pra ir. Foi aí. A caminha da Lear ficou aqui. A gente ainda vai ajeitar, gente, ainda. Vou pintar. Ainda vou transformar numa caminha nele. Pra cá eu coloquei a estantezinha. A redinha da boneca dela. A boneca dela. Aí aqui ficou o berço da Felice. Vocês ainda não tinham visto, né? A gente comprou esse berço da minha vizinha. De baixo. Era da netinha dela. Ela nem usou. Só usou um mês e desistiu. Aí ela é de rodinha. Tá bem novinha, gente. Tô todo novinha. Só tem uns arranhãozinhos no braço lá. Aí aqui tá... Tá... As coisinhas. Só botei esse kit de berço que ela deu. Botei aqui só pra... Pra não ficar sem... Pra não ficar pegando poeira aí. Aí coloquei aqui só pra não ficar pegando poeira. Olha que bonequinha da Leara. E aqui foram as coisinhas que era da Leara. Que eu mexendo no guarda-roupa cheio. Ainda vai dar pra usar no Felice. Esse bodezinho. Esse outro bode aqui. Esse aqui foi minha amiga Elizabeth. Que me deu, assim, tanta falta da Elizabeth. Aí aqui... É... Foi minha brima Natani que me deu. Minha madrinha que me deu esses dois. De acordar, de dormir. Foi da época da Leara ainda. Essa aqui foi a primeira roupinha que eu comprei para a Leara. Até tem um vídeo. No dia de gravidez. Eu mostrando. Eu tinha comprado a primeira roupinha dela. Aí eu ainda tenho dois macacos. Tenho três. O outro tá lá no quarto. Dos que a Elizabeth me deu. É... Desse de pezinho. Fui lá dos Estados Unidos que ela mandou para a Leara. Aí tem o ex de bailarina. E um casaquinho que a Madá deu. Né? Porque eu comprei o canguru dela. Aí manchou. Já vai fazer quatro anos, né, gente? Aqui eu não sei se eu vou conseguir tirar ou se eu vou colocar outra coisa em cima. Mas Maria Felice tem essas roupinhas aí por enquanto. Aqui foi um conjunto de bolsa que eu ganhei da minha amiga Natani. Obrigada, amiga. Eu amei. Que era dela, né? Da Mariana. Aí aqui é uma mala. A grande, né? É uma mala. De maternidade. E tem a pequenininha também. E ela me deu. Eu gostei muito. Ela me deu outra também, na casa da Natura. Mas aí eu vou falar uma ação para vocês mais tarde e mostro ela. Mas por enquanto tá aí. Não tem mais dúvida do kit B. É só assim mesmo. É só para não ficar sem nada. Pegando poeira. Para cá ficou uma comodazinha da Leara. Essas aqui são coisas minhas que precisam sair daqui. A penteada é do meu irmão. Fez que Leara, pelo favor, de riscar toda. Mas eu vou pintar. Eu tenho tinta lá dentro. Vou pintar. Eu tenho planos para organizar esse quarto por enquanto. Porque eu não sei se vai dar tempo de fazer a casa antes de Felice nascer, né? Eu vou dar uma organizada. Aquele instante vai sair dali. Os berços vai virar assim. A cama vai ficar de frente para cá. E eu vou terminar de colocar as nuvenzinhas desse lado da Leara. Eu postei a foto no Instagram e já estava falando. Ah, porque só do lado da Felice tem nuvenzinhas. Gente, eu vou falar de um assunto que eu passei bem meia hora conversando no vídeo passado. E acabei não falando mais. Acabei não postando o vídeo. Então, mas eu preciso falar de novo, né? Eu estava falando sobre Maiara e Maraíza. Minhas gatas. Vocês sabem que quando a gente veio para cá, a gente só tinha o peito. Tinha a Mili, mas a gente mandou lá para a minha mãe. Porque ela não se adaptou a fazer cocô na areia e tal. Não se adaptou a viver na casa pequena. Então, não. Sem dar luz, mulher, para brincar. Brincar no escuro, não. Então, a gente chegou aqui e a gente achou que o peito estava sozinho. Né? Só que não era. Era só a adaptação mesmo dele à casa. Vou tentar ser rápido porque a bateria já está descarregada. Vai desligar de novo. Então... A gente ficou com pena e eu trouxe... Eu fui atrás de outro gatinho. Porém, Maiara e Maraíza eram irmãs. Eu fiquei com pena de separar. Trouxe as duas. Maiara, tudo bem. Maiara é... Está até ali, olhando para mim neste momento. Maiara é de boas. Maiara é quietinha. Maiara não mexe nas coisas. Maiara é carinhosa. Maiara é gato normal. Maraíza é uma versão cachorro de gato, sabe? Maraíza, ela destrói tudo. Ela rasga. Então, estamos vivendo um dilema. Mandaram ou não mandar Maiara e Maraíza para minha mãe? Desde quando elas chegaram, elas não se adaptaram a... Elas não. Maraíza não se adaptou a fazer xixi só na caixinha. Maraíza, ela faz xixi aonde ela estiver. Aonde ela estiver. Ela está no canto. Se ela ver um pano, pode ser um tapete, pode ser um pano de chão, pode ser uma blusa que você passou e deixou cair no chão. Então, se chegar na hora e ela estiver com vontade de fazer xixi, ela vai fazer xixi ali. No dia que eu cheguei na minha... No dia que o berço chegou, né? Que a gente subiu com o berço. Ela já pulou para cima do colchão. E eu fiquei pensando, ela vai fazer xixi nesse berço. Aí tirei o colchão e botei em cima do guarda-roupa. Então, fui lá para a minha mãe. Voltei. Quando eu voltei, ganhei três bolsas de uma amiga minha. Foi até que eu falei para mostrar. Uma delas é essa daqui. Está aqui em cima porque está para lavar. É uma bolsa daquelas da Natura. E botei no berço. Quando a gente cuidou, a Maraísa já tinha feito xixi na bolsa. Então, assim, eu fico pensando. Eu vou trazer uma criança para essa casa. Aí eu vou ter que deixar essa criança trancada dentro de um baú. Porque se eu botar essa criança para dormir e for fazer outra coisa, eu corrijo de quando eu voltar a Maraísa a ter mijado na criança, né? Luiz ontem foi procurar uma roupa para vestir, uma blusa para vestir. O que aconteceu? Maraísa tinha feito xixi em cima das roupas dele. Porque vocês sabem, o nosso guarda-roupa não tem porta. Então, ele foi lá e estava todo mijado. Se eu entro no quarto e abro a janela, porque eu não vou ficar na escuridão, elas arrudeiam pela varanda, entram pela janela. Maraísa, esses dias, vocês viram no outro vlog que eu coloquei os tours do balé bem colocadinho lá no guarda-roupa? Pois ela entrou, subiu e derrubou. Então, a gente está nisso, gente. Não tem mais como aguentar. A gente já fez o possível. A gente já trocou areia. A gente já trocou ração. A gente já trocou sachê. A gente já fez de tudo. E ela não para. Maiara, de vez em quando, quando se junta as duas, aí toca o terror. Então, a gente está sem saída. Ela não se adaptou a viver no apartamento. Porque o apartamento é pequeno, gente. Não dá para dizer que é grande. Ela foge. A Maraísa foge. A oportunidade que ela tem, que ela pega assim, a gente descer na escada, ela corre e foge. Luiz tem que ficar correndo atrás dela para trazer para dentro de casa. Então, é desse jeito. Está tenso. Eu não tenho como estar descendo, subindo a escada para ir atrás de gato. Luiz não pode estar parando o trabalho dele. Já está no mundo atrás de gato. A gente aguentou o máximo que aguentou. Porque a gente não queria dar para uma pessoa que a gente não tivesse mais contato. Não pudesse mais ver elas, entendeu? Então, a minha mãe disse que a gente podia levar para lá. Lá na minha mãe tem espaço, tem quintal. Né? Tem mais gatos para elas conviverem. Aí, o que eu estou pensando? Eu vou dar a injeção nelas para não procriar, né? E vou mandar para lá. Então, a minha dúvida é mandar a Maiara e a Maraísa e deixar o peito só ou separar as irmãs? Eu não queria separar elas duas. Então, é isso, gente. Eu queria mais só deixar vocês a par da situação das gatas. Para quando começarem os vídeos em que elas não aparecerem, vocês entenderem? Entendeu? Porque realmente não tem mais condições. Ó, já rodou. Ela está ali e daqui a pouco minhas plantinhas caem. Sai daí, Maiara. Ai, ai. Meu dente está doendo mais. Então, estou tendo que me segurar aqui com o dente doendo. Não posso tomar nenhum remédio. Então, ficarei com a dor até ela resolver passar. Não sei, meu povo. Então, hoje não está um dia muito legal. Eu estou gravando pelo celular, porque só está dando para editar pelo celular. Pelo celular, não. Vídeos do celular. Eu vou lhe mostrar minhas plantinhas novas a vocês. E depois, eu não sei. Tô com vontade de fazer um borro. Seja o que acontecer, for o melhor que a gente pode fazer. Não tenho é como ficar com duas gatas mijando a casa toda. Viver com a casa suja. Eu tenho criança, já tenho aliara. Tipo, brinquedo. Ela não pode. O brinquedo dela está no chão. Elas mijam em cima dos brinquedos. Entendeu? Não tem condições. Vai ter gente falando. Ai, tadinha das gatinhas. Não sei o que. Lá na minha mãe, elas vão ter quintal. Lá na minha mãe, elas vão ter comida de panela. Que é o que elas querem comer. Elas não se dão com a ração. Não querem comer a ração. A gente já comprou três tipos de ração diferentes. Elas não querem comer a ração. Elas querem comer comida de panela. Todas duas estão bem magrinhas. Enquanto o pé está engordando, porque você come a ração. Elas duas, dois palitos. Porque não querem comer. Só querem comer comida de panela. E sobe no fogão. E sobe na pia. E derrubam minhas plantinhas. Então, gente. Realmente não dá. E aí, você faz isso igual a gente? E aí, você faz isso igual a ração. E aí, você faz isso igual a ração. E aí, você faz isso igual a ração. Olha minhas plantinhas. Que coisa bonita da mamãe. E aí, eu pedi o Luiz para botar essas duas aqui. Porque essas duas ficavam lá na outra janela. E essa aqui é aquela de biscoito. E aqui é o cantinho. Mas os cartuzinhos mesmo. Hoje eu coloquei areia. Os que a Maraísa derrubou, eu coloquei areia. Esse daqui está tão feio, gente. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Não sei. Está nascendo um pequenininho lá embaixo. Mas os folhinhos dele estão tão feios. Eu vou perguntar, menina. Se alguma coisa que eu fiz, ou se é assim mesmo. Aí, eu coloquei mais arenas. Que tinham caído. E olha. Está bem nublado o tempo. Vocês estão vendo? Está bem nublado mesmo. Ali é a igreja que eu tentei tomar de manhã. Mas o celular grudou. Então, é isto, gente. Eu vou tirar a minha vida aqui. Eu tirei tudo. Isso aqui fica aqui mesmo, gente. Isso aqui não tem para onde ir, não. Só o açúcar que ainda está lá na mesa. Que eu não trouxe. Amiga, está aí. Arrumei, lavei. Aí, peguei um pedaço do plástico da mesa. Coloquei aqui. Porque fica muito sujo, gente. Fica muito sujo essa mesinha. Aí, peguei um pedaço do plástico. Estou aqui. O que ficou grande ficou aí. Está aí a roupa. Hoje está tão assim que nem vento não tem. Está ali. Estendi. Quebrou meu outro varalzinho. Então, ficou bem apertada a roupa. Nem sei o que eu vou fazer para estender o resto. Vou amarrar outro varal aqui. Daqui para ali, assim. Mas, está aí. As roupas estendidas. Para a casa é um céu bonito. Olha que lindo. E meu quarto é na zona. E meu quarto é na zona.